E nós está com um chinelinho aqui, papai, é questão de trampana, olha lá, não, aí ó, para brasileiro não adianta, você está louco, nem me lembra, nem me lembra. Fala, Rodrigão, aqui quem está falando é o Július, um grande abraço para você, ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Sim, hoje está gostoso, estamos de chinelapinha no barra goia, então se você é novo, estou chegando agora nesse canal, não sabe o que está acontecendo, nos dê essa chance, se inscreva aqui nesse canal, que é de graça, like, comentário, ajuda demais no meu Instagram, Rodrigo.Veronese. A galera já veio antes de você, inclusive, se você quiser saber sobre o meu canal de comilança, onde eu compro as coisas mais baratas dos Estados Unidos, experimento e provo para vocês se é gostoso ou não, está aqui na descrição do meu canal, chamado Canal Mastiga. Ficando gordo demais, rapaziada do céu, não consegui nem andar direito, já canso. Seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês uns inscritos que abriram uma coisa diferente, cara. Eles abriram um car wash, né, lavar carros, móvel. Se você não está com tempo de levar teu carro para lavar, ou se você está com preguiça de passar no lava rápido, eles vão na porta da sua casa. Isso aqui é um business muito louco que eu achei, né, super inovador. A galera está improvisando para caramba, o brasileiro é super inteligente e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trampo, mostrar eles para vocês um pouquinho, como é que eles fazem, como é que eles fazem para trazer água, essas paradas para abrir o próprio business. Eu achei muito louco isso daí. Inclusive, está ficando pronto, rapaziada, a Chinelapa. Eu acho que amanhã já saiu o vídeo do tour. Graças a Deus foi um mês tenso desde quando a gente alugou o espaço, alugou a nossa sede, né, a central da Chinelapa. Foi um mês, sabe, que a gente está bem cansado, mas está muito feliz. Então, acredito que o tour do antes e do depois sai no vídeo de amanhã. Rapaziada, não perca o vídeo de amanhã, você vai ver como ficou a nossa sede, a nossa empresa, que a gente começou do zero e você vai ver como que deixamos ela, né. A ajuda de vocês e a ajuda dos nossos parceiros também. Então, vamos lá conhecer os caras. Mano, olha a situação do carro que o japonês me faz, cara. É só ele vir, não tem nem vergonha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Só ele tem a rabazeada chegando ali agora. Olha isso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que está. Olha isso, olha o japonês. Nossa, tem como nem os caras lavar, velho. Hã? Olha aí. Olha. Sujeira, velho. E aí, papazinho? Aí, ó. Que vergonha. Comprou o carro e nunca lavou o carro na sua vida, cara. Você tem muita vergonha, papai. Você tem que deixar a brancona desse jeito? Hã? Como que você pode deixar a brancona desse jeito? Olha isso, cara, olha isso. Hã? Rapaz. Sete meses sem lavar o carro. E aí, mano? Beleza? Suave, vem. Esse aqui é o cara da Prime, né, mano? Aí, ó. Aí, ó. Os caras vêm aonde você que estiver, rapaziada, ó. E já dá um grau no seu carro. Não sei como ficou o meu carro, não. Primeiro que você vai dar. Dava até vergonha. Ó. Não, mano. Não precisa ficar com vergonha, não. A gente já pegou o carro pior. Pior que o meu, já? Pior que o meu? Meu Deus do céu. Olha isso aqui, japonês. É, papai. Olha isso que coisa da garagem aqui, ó. É, com o japonês, mano. Olha aquela cerveja que você me ofereceu. Mostra a cerveja. Hã? Olha a cerveja. Ele me ofereceu, ó. Olha a cerveja. Aí, ó. Cerveja choca com goma usada. Aí, ó. Bud Light ainda, ó. Tá reclamando, rapaz. Vou dar uma taipava lá do Brasil. Você vai ver. É não? Olha, os caras trazem tudo, rapaziada. Vocês trazem tudo aqui, né, mano? Tudo, tudo. Lágua, energia, tudo. Não precisa usar nada de ninguém. Se quiser lavar, igual a gente tá aqui em estacionamento. Lava. Lava sem problema. Não precisa utilizar água de lugar nenhum. Nada. Orlando todinho, né, não? Vou na área de Orlando e região aqui. Ô, mano, como é que vem essa ideia aí? Começou quanto tempo essa ideia aí? Cara, a gente já chegou em Orlando tem dois meses. Ah. E a gente já chegou com essa ideia de fazer aqui. Lá no... Você morava no norte, né? No norte. No norte não dava por conta do frio. É mais frio do que calor. Aham. Aí vai essas coisas. É, bate pro frizz. Aí chegou dois meses aqui em Orlando e fazendo essa parada já. Fazendo. Esse aqui é um car wash imóvel, né? Isso. Puta, prática pra caramba. Quantos caras dá pra fazer por dia? Ah, cara, em torno de três carros por dia. E varia de tamanho também, de preço, né? Você pega um sedã, uma caminhonete. Quanto que é um sedãzinho pra lavar mais ou menos? Um sedãzinho assim, 120 dólares. 120 dólares? Completo. Completo? Sim. Já por limpeza de banco também. Já qual carro que você pegou mais, assim, que os caras... Carro top, assim, de luxo? A gente pegou uma... Corvette. Corvette Cadillac lá da GTS. Ah, da GTS lá. Pô, que massa. E como é que você vai fazendo o trampo de que jeito? Deixando o cartãozinho e vai correndo atrás? Cara, a gente vai... Internet e cartãozinho, né? A gente Instagram. Graças a Deus a gente começou agora, já estamos com bastante clientes. Sim. A gente vai entregando, vai conversando com as pessoas, entregando o cartão. Entendi. Vai ralando, né, cara? E quanto que gasta de prejuízo de material sobre você lavar um carro, mais ou menos? Por carro? É. Não tem muito específico, porque a gente já compra por grande quantidade. Ah, entendi. Entendi. Não compensa ficar comprando de produto pequeno. Melhor que trabalhar para os outros, né não, papai? Não, papai. Não é não? O soldador e esse aqui vingi com... Com o quê? Um carpinteiro e outro soldador. Será que é carpinteiro em Caneric? Isso. E o senhor era o quê? Soldador. Era um urto. Mas em Caneric? Tem um tributário de soldagem lá? É difícil ir assim, ó, tudo. É, difícil assim? É. E quanto que paga lá um soldador lá? Quanto é um salário de soldador? Eu não tenho a mínima ideia. Assim, o soldador que já tem experiência, já sabe soldar bonitinho, é coisa de 25 a 35 a hora. Oh, bom, cara. Para seu contratista. Se você tiver social e tudo, se você for trabalhar para o Estado, chega a pagar 140 a hora. É mesmo? Caraca, 140 a hora? Orra. Talvez está Estado, né, cara? Onde for Estado... Caraca, moleque. E tem bastante trânsito de soldador lá em Caneric? A galera me pergunta direto. O soldador. A galera me pergunta direto para o soldador. Quanto que ganha o soldador e tal, tudo. Falta a mão de obra, soldador? Mas o que é? É TIG, MAG? Como é que é a soldador? É digital, né? É com eletrodo. Ah, com eletrodo mesmo? É. Ah, que legal. Agora sim, se você for trabalhar em um balcão, tudo bonitinho, aí você já tem que soldar com máquina de gás, um arame, aí é um negócio... Só que você trabalha mais tranquilo também, né? Sim, e vieram para cá por quê? Por causa do frio? Cara, não. Quer voltar, ó? Não, não, não. Não quer não? Pintaria, eu estou fora também. Dois anos, né? Dois anos e oito meses? Mas tá bom, é o bagulho que eu falo para todo mundo. Faz o pezinho de meia primeiro, vai lá em Caneric, lá, ou vive no norte, lá, que tem bastante trabalho. Depois, ó, dois anos e pouco. Você tem quanto tempo na América? Quatro anos. Quatro anos. Depois que... Agora que estão na Flórida. Não, isso aí que você falou é tudo, ó. Chega primeiro, vai lá para o lado de Boston, uma cidade de Canerica, levanta um dinheiro, uns 10 mil dólares, assim, que é rápido para levantar em um ano. É, se o cara quiser, levanta. Depois você vai montar o que você tem prazer de fazer. É isso mesmo. No começo dá uma desanimada, né? No começo você trabalha para os outros, os caras humilham e tal, tudo. Mas depois já era, né, papai? Mas é aquilo, o cara que vem do Brasil para cá, o cara já vem com o pensamento. Ele já vem sabendo que ele vai ter que passar por dificuldades. Certeza. Porque você larga tudo lá e vai começar a vindo do zero. Então você já vai passar por dificuldades. Você já vem com a cabeça, vou passar por alguma dificuldade. Mas não adianta, alguém vai te humilhar. Certeza, é. Tem gente que é, tem gente que dá sorte, né? Tem gente que dá sorte, mas tem gente também que come um pouco de ababaçona, velho. Brasileiro aqui, ó, só quer pisar em cima. É, papai, aqui é difícil, hein? Aqui é difícil. Você chega em Canérica, mano. É. Por mais que você saiba que você vai trabalhar, mas é brasileiro ainda querendo te ferrar. É, não, lá é um pouquinho pior, no norte, a comunidade ainda. Aqui também não é boa, não, mas comparado com o de lá. É, a estética da cidade é diferente também, né? Mas é aquilo bagulho, filha. Chegou na Flórida, se apaixona, não adianta, não adianta. Eu lembro aqui ano passado, nós viemos aqui passar duas semanas. Aham. Ah, mas foi... Você é seu irmão, seu irmão ou não? Não, não. Amigo? Conhecido. Conhecido? Conhecemos lá em Canérica. Lá em Canérica, lá? Chegou. Ah, que legal. Você mora... Chegou. Quando eu cheguei, ele já estava aqui. Ah. Minha esposa foi trabalhar com a esposa dele, aí a gente acabou se conhecendo. A gente falou, vamos levantar. Vamos levantar o bizi pra nós, então. Levantaram o bizi? Sim. Que legal, cara. Teve esse pensamento lá na época. E o custo de vida, Canérica, tá caro? Tá pra caramba. É? Quanto tá o aluguel de dois quartos lá? Aham. Dois quartos lá, R$1.500. É? Ah, ainda não tá caro não, você compara com Boston, né? Mas é que... Mas era barato, né? Barato, né? É, né? Isso é. Eu não consegui comparar o aluguel de lá com... Mas antes da pandemia, subiu um pouco lá as coisas? Subiu. Aham. Mas é tipo assim, os R$1.500 que você paga lá... Casa velha também. Casa velha. Apartamento velho, né? É, aqui você paga R$1.500. Ah, sim, sim. Parece que você já tem um condomínio... Novinho, com piscina. É, outra vida, né? E nós tá como, papai? Olha o teu chinelinho aqui, papai. Isso aqui, isso aqui lá. Não existia, não. Não existia, não. Não existia, não. Aí, ó. O brasileiro não adianta. Não existia, não. Era duas calças, duas meias, duas... Você tá louco, velho. Nem me lembra. Nem me lembra. Se prepara, fica que nem eu, papai. Aqui, ó. Que nem eu. Aí você tem que preparar. É o seguinte, rapaziada. Eu vou tirar tudo pra eles aqui. Pra eles dar um grauzinho aqui. Olha só, tá um estado, tá... Fala pra você, não vou nem falar. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Como ficou caranga. E mostrar um pouquinho do trampo deles, tá ligado? Aí, mano, ó. Os caras colocaram ali uma tendinha. Estão aspirando o carro ali. Ó. Ó. Que massa, rapaziada. Aqui ele traz essa press washer aqui, ó. Que ideia bacana, cara. Ó. Que massa. Tendinha. Lavando o carrinho aí. Tá vendo? Aspirando. Olha a sujeira, rapaziada. Tanta vergonha. Olha que legal. Compressor. Baita de um tanque ali. Que bacana, ó. Bacana demais. E sim, rapaziada. É outro carro já. Aqui eu já posso ver que os caras improvisaram uma tendinha ali, pá. Olha isso, rapaziada. Meu Deus. Olha o capricho dos caras. Olha esse farol, mano. Eu consigo já vender pro mesmo valor que eu paguei, bicho. Puta merda. Olha isso, rapaziada. O cheiro de longe. Nossa, cara. Nó. Escuta o cheiro. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Pra mim isso aqui eu tava perdido já. Meu Deus, cara. O japonês vai querer imitar eu, certeza. Olha isso. Caraca, mano. Pô, ficou lindo demais, cara. Cheirosinho, cara. Porra. Não dá nem vontade de usar, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Os caras limparam o banco tudinho, cara. Pô, mano. Que trabalho fenomenal, hein. E o melhor. Sem sair de casa, rapaziada. Sem sair de casa, mano. Vou até deixar na descrição, rapaziada, aí. De domingo a domingo? Domingo é domingo. Tinha que chamar. A gente já tem. Tinha santo feriado. É. É isso aí, rapaziada. Trampo diferenciado dos rapazes aqui, mano. Olha como ficou atrasado o bagulho, cara. Nossa, rodinha, mano. Nunca foi lavado o carro desde quando comprei, rapaziada. Não teve jeito, velho. Olha isso. Porra. Que trabalho fenomenal, rapaziada. Quantos carros dá pra fazer por dia, mano? Três carros. Três carros por dia? Três carros com de tel. Agora só um carro assim... Sedanzinho, sedanzinho. Não, vou fazer uma lavagem simples. Ah, tá. Você lavar por fora, VK. Então tem três tipos de coisas. Tem o full? Tem. A gente tem a lavagem full, média e a easy. Ah. Ah, qual que é o valor, mais ou menos? Só pra não ter uma noção. A simples de 45 a 150, dependendo do carro. Ah, dependendo do tamanho do carro, né. Ah, entendi. Nossa, que da hora. Menorzinho. Fio de tel faz tudo no bagulho, né? Uau. Olha isso, cara. Putz, cara. Porra, mano. Ficou muito bonito, cara. É isso aí, rapaziada. Esse aqui é o serviço dos caras, ó. Brazuquinha vencendo aqui. Mais um dos brazuca vencendo aí, ó. Nada de trabalhar pros outros, nada de fazer delivery, nada desses bagulhos, né, papai? Trabalhando honesto, cara. É isso aí, ó. E a gente vai pra frente. Aí, ó. Da onde, da onde do Brasil? São Paulo. Capão? Não. E o C? E o C? Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, que lugar? É, perto de Uberaba. Fica 45 minutos de Barretos. É físico, estado de São Paulo. Chama Planura, cidade. Ah, e falei em Capão, rapaziada? Quero mandar um salve pra galera do Capão, ó. Ó, o Marcinho, o Jezinho, rapaziada. Tudo, tudo, hein. Tudo Capão do Capão é tudo, hein. É, tudo Jezinho, Marcelinho, Perninha, o Rodriguinho, galera do Capão. Tamo junto demais. Saudade de vocês, hein. Com qualquer dia eu colo na quebrada aí. Tamo junto demais, hein. É isso aí, rapaziada. Valeu, brigadão. Tamo junto. Rapaziada, qualquer coisa, ó. Tá no primeiro link da descrição, tá bom? Tamo junto demais. Valeu.